Olá, hoje nós vamos continuar assistindo a primeira sinfonia de Gustav Mahler, com a orquestra Zaito Kinen, uma das melhores orquestras de festivais do mundo, sob a regência de Seiji Ozawa. Além de Mahler, ouviremos também uma obra emblemática do repertório sinfônico do século XX, composta por Maurice Ravel. O festival Zaito Kinen foi idealizado por Ozawa para homenagear seu professor e mentor, o maestro e pedagogo japonês, Ideo Zaito. Atualmente, o maestro Seiji Ozawa é diretor musical da Ópera de Viena. Todo ano, entre agosto e setembro, Ozawa organiza o festival Zaito Kinen e a orquestra se reúne somente durante o evento. Abrimos o programa de hoje com o terceiro movimento da primeira sinfonia de Gustav Mahler. Só para lembrar, nós mostramos e comentamos os três primeiros movimentos dessa sinfonia no programa anterior. Hoje, vamos retomar a partir do terceiro movimento e ouvir também o quarto. Vimos que a primeira sinfonia de Gustav Mahler era para ser um poema sinfônico, baseado no livro de Jean Paul, intitulado Titã, e foi programada para ter cinco movimentos. Mas Mahler decidiu escrever uma sinfonia em quatro movimentos e aproveitou para aprimorar a sua contribuição para a música sinfônica ao estender a capacidade e a quantidade de músicos da orquestra. O terceiro movimento da primeira sinfonia de Mahler é uma marcha fúnebre carregada de ironia. Se por um lado, Mahler usa o cânone folclórico Ferrejac em tom menor como referência temática, por outro, refere-se às músicas vienenses de Cabaré para um contraste melódico. Vamos ouvir então o terceiro movimento da primeira sinfonia de Gustav Mahler sob a regência de Seijo Osawa. Amém. 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 Fora. Amém. 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 O quarto movimento da primeira sinfonia de Mahler começa com a dramática citação da canção a repentina explosão de um coração ferido do próprio Mahler. Depois da longa e violenta introdução, com a marcha derivada das ideias musicais do primeiro movimento, a música aprofunda-se em um tema ansioso. Este clima é então interrompido e transformado em uma grande fanfarra, que leva a sinfonia a um final estrondoso e triunfante. Acompanhe o Tempestuoso, o quarto movimento da primeira sinfonia de Gustav Mahler, a Titã. Sob a regência de Sei Josawa. Abertura 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 Amém. 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 Amém.